Da maneira mais simples, mais rápida que você puder, só explica pra gente o que é um Design System. Cara, um Design System normalmente é uma biblioteca de componentes que você cria baseado num monte de regras que no mundo de Design System eles são chamados de tokens. O Design System é uma coisa que facilita você, como programador ou designer, a criar e continuar criando produtos de uma maneira consistente. Então, dentro desse setor de Design System, você tem uma biblioteca de componentes, onde todos os componentes estão e você pode criar vários produtos usando os mesmos componentes, as mesmas cores, mesma tipografia, etc. Então, você também pode criar o que a gente chama de tom de voz, que seria uma guideline de como você deve escrever o seu copyright pra que todos os seus produtos tenham o mesmo tom de voz. O Design System também pode ser estilo de fotografia, um guideline de fotografia. Então, é tudo que é relacionado ao sistema que faz a sua marca aparecer visualmente. E uma dessas coisas é uma biblioteca de componentes. Então, muita gente refere como um component library, que a gente chama, de Design System. Então, virou uma coisa meio normal falar, vamos criar um Design System. Mas, nesse caso, nesse caso de hoje, a gente está praticamente falando, vamos criar uma biblioteca de componentes. Mas, a definição mais correta é que o Design System, ele encapsula tudo. Mas, hoje vai ser mais sobre o component library, que a gente chama. Então, a gente poderia dizer que o foco do Stitches é a criação de biblioteca de componentes para Design Systems. Exatamente. Muito bem. Exatamente.